A agropecuária de modo geral enfrenta um desafio cada vez mais comum que é a resistência dos micro-organismos aos produtos utilizados nos controles sanitários. São as chamadas bactérias super resistentes. O Mauro Andrade conversou com pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina sobre este problema, principalmente na produção de peixes. Nós estamos na Universidade Estadual de Londrina e vamos falar sobre um tema importante, a resistência das bactérias aos principais antibióticos. Eu estou ao lado do professor Ulisses de Pádua Pereira, ele é coordenador do Laboratório de Bacteriologia. Professor Ulisses, satisfação. Vamos falar um pouquinho desse problema que a gente tem percebido, que é a resistência das bactérias, especialmente na produção de peixes. Bom, nós temos trabalhado nos últimos 10 anos aqui na Universidade Estadual de Londrina, no LABEP, nosso laboratório, com várias áreas do conhecimento, da pesquisa e tudo. Mas, especialmente agora, com a aprovação de um projeto de mais de um milhão de reais, a gente está com um foco muito grande nessa questão da resistência aos antimicrobianos. Especialmente na psicultura, que é uma área que eu trabalho há muito tempo com doenças bacterianas de peixes. As bactérias, elas não têm reprodução sexuada, elas fazem simplesmente a divisão de uma célula em duas, poucos minutos. Tem bactéria que, em questão de quatro minutos, em condições ideais, ela já vira duas. De duas, vira quatro em mais quatro minutos. Então, é um crescimento, a curva de crescimento bacteriano, ela começa assim, depois ela tem uma curva exponencial, ela cresce bastante rápido. E isso também é outra coisa perigosa. Já que as bactérias se multiplicam tão rápido, o contato entre diferentes bactérias no meio ambiente está ali sempre presente, no ambiente aquático ajuda mais ainda, essa transmissão ainda é pouco conhecida. Então, a gente precisa aumentar o conhecimento nessa parte ambiental. Inclusive, Mauro, nós também vamos avaliar o genoma dessas bactérias, que tem múltiplas resistências antibióticas. Avaliando esse genoma, a gente tem uma amplitude de conhecimento muito maior e também, com isso, nós vamos tentar achar marcadores para desenvolver métodos mais rápidos de diagnóstico desses mecanismos de resistência. Quanto antes a gente conhecer os mecanismos, mais rápido a gente pode tomar as providências cabíveis para fazer o controle, prevenção da dispersão dessas bactérias multiresistentes nos ambientes que envolvem criação animal ou envolvidos em saúde única. Ok, professor Ulisse. Então, obrigado pelas informações. Então, olha, este é um ponto importante que os pesquisadores aqui da Universidade Estadual de Londrina estão se dedicando. Resistência das bactérias aos principais antibióticos. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.